Por que os Correios decidiram trabalhar e abrir as suas APIs? Entendemos um pouco sobre a importância da conexão entre as empresas. Nada melhor do que testar a nossa maneira de conectar com as empresas, abrindo o nosso CWS, o nosso sistema onde fica armazenado essas APIs, para poder fazer uma integração com o sistema dos nossos clientes. Hoje nós temos mais de 200 APIs, elas estão disponíveis, para que as empresas possam, então, usufruí-las, testá-las em seus sistemas e se conectar. Nós acreditamos numa verdade. Quando a gente se conecta com outras empresas, ou quando a gente abre os nossos processos de maneira colaborativa, para que o cliente, a sociedade, consuma essas informações, a gente ganha velocidade e força. A gente ganha, então, um recurso específico em uma melhor experiência do cliente, do cidadão brasileiro, na utilização, então, de mecanismos públicos. Mas, me conta uma API que está aberta, por favor. Temos várias APIs, a API Rastro, a API CEP, a API Prazo, onde o próprio cliente, por exemplo, consegue ter acesso aos prazos, o acompanhamento daquelas encomendas ou daqueles envios que ele se efetou dentro do próprio correio. Isso é conexão. A gente chama lá nos correios de interação, de conectividade, de tecnologia à disposição de. Você falou também do produto E-Carta. O que é o E-Carta e por que tanta gente usa esse produto? Sim. O E-Carta hoje é uma das soluções que os correios têm para poder melhorar o prazo de entrega das comunicações formais. Ou seja, o prazo de entrega das nossas cartas. O Brasil é muito diferente. Ainda temos muitas comunicações que precisam ser efetuadas de maneira formal, de maneira impressa. E isso, os correios pensam num produto onde eu transformo todo o processo manual e ele digital. Basicamente, o órgão público, o cliente, acessa a nossa API, se conecta com a gente, envia para a gente, então, todo esse relatório que ele tem que ser impresso. Essas cartas são impressas em centros mais perto da casa dos nossos clientes. A gente economiza tempo de entrega, a gente economiza recurso público no tempo do servidor público e a gente gera impacto na vida do cidadão que terá aquela comunicação em tempo recorde. Isso faz com que a gente evolua o nosso processo colaborativo. Quem está usando o E-Carta? Hoje nós temos em torno de 2 mil clientes utilizando o E-Carta. Mais de 60% das prefeituras, acima de 50 mil habitantes, utilizam o E-Carta. Mais de 65% dos TJs, dos tribunais de justiça, utilizam o E-Carta. E acredito que, através do E-Carta, os seus processos podem ser mais dinâmicos. Ser digital é a saída dos Correios para enfrentar a concorrência dos grandes marketplaces? Sim, eu acredito que ser digital, ser legal e ser humano é a saída dos Correios de enfrentar a concorrência e se adaptar ao mercado, como tem feito há mais de três séculos. e se adaptar ao mercado,